Olá pessoal, maluca na ocasião dos 30, dia de faxina aqui em casa. Então se você quer acompanhar como eu faço a faxina aqui, já tem vídeo de faxina no canal. Hoje a casa tá precisando um pouquinho, já faz uns dias que eu não faço uma faxina mais completa. Então vamos acompanhar, eu vou começar hoje pelo meu quarto, quarto do casal. Em seguida eu vou para os outros cômodos e fazendo as organizações necessárias. Vamos embora! Vamos lá! E aqui é assim. A roupa de cama sai da cama direto para a lobe seca, porque eu não gosto de acumular. A roupa de cama ocupa muito espaço. Até tem onde guardar, se eu quiser esperar um pouquinho para lavar, mas eu prefiro lavar logo. A gente fica livre dessa missão. Quem faz assim do mesmo jeito aí na casa, comenta aqui. E aí? Tchau. Quarto aqui já varridinho, vou deixar aqui tomando um arzinho por enquanto, mais tarde quando eu vim a passar o pano aqui, aí eu já troco a roupa de cama. O banheiro, vou só dar uma organizada porque ele tá limpinho, então hoje eu vou lavar só o banheiro da Lili, já deixei as coisinhas aqui separadas, eu já tirei tudo, vamos embora pra lavar esse banheiro social. Tchau. 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 A minha parte mais chata de lavar o banheiro é ter que limpar, passar o paninho aqui no box. Acho chato ter que passar o detergente e depois limpar, porque eu queria que secasse natural, mas aí fica aquelas manchinhas, as manchinhas de água, né, quando seca. Se alguém tiver outra dica aí pra me dar, que seja mais fácil, tô aceitando. Banheirinho finalizado, cheirosinho. Partiu outro compa. E hoje, depois de seis meses, quebrei algum item aqui na minha casa e foi esse porta-sabonete aqui de vidro. O sabonete tava bem pregadinho, eu tava tentando retirar, puxei com força e ele caiu da minha mão. Mas graças a Deus, não me cortei, tirei todos os cactos do banheiro e é isso. Agora partiu comprar um outro porta-sabonete. Esse aqui me serviu por muito tempo, inclusive foi um presente de chá de panela. Vamos lá pro lixo agora. Vou aqui pra sala agora e já vou dobrar essas roupas. Tem muita roupa aqui limpa pra dobrar, pra separar, pra passar, porque como a gente tava viajando, então... Ontem, antes de ontem eu cheguei na quinta e já fui botando tudo pra bater, então... Ficou isso aqui pra guardar ontem, então vou fazer tudo, separar hoje. Aqui também tirar do varalzinho pra já colocar as outras que tão ali que vocês viram que eu coloquei pra bater mais cedo. Simbora que já são quase 11 horas de amanhã e eu preciso finalizar, quero finalizar até o horáriozinho. Até no máximo duas horas eu acho que eu consigo pra poder descansar. E antes de seguir aqui com a faxina, eu queria comentar algo com vocês. Essa faxina era pra ter feito ontem na sexta-feia, tava tudo programado, eu gosto de deixar tudo organizado. As coisas pra fazer a sequência, inclusive, preciso gravar alguns vídeos e esse vídeo tava na programação, mas desde que eu voltei de Mossoró, então eu me senti um pouquinho doente e tudo. E ontem foi um dia bem difícil pra mim, porque foi o dia que eu acordei, assim, bem mal. Febre, dor no corpo, vontade de ficar deitada. E foi a primeira experiência que eu tive, estando doente e sendo dona de casa. Porque quando a gente tá doente, mas a gente não tem obrigações, vamos dizer assim, né, pra com a casa, e se você não fizer sua comida, ninguém vai fazer. Se você não curar a sua casa, ninguém vai fazer. Então, pelo menos eu fiquei me sentindo muito culpada, mas ao mesmo tempo fiquei lutando contra mim mesma pra entender os meus limites. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, que foi a minha primeira experiência, assim, de ter que olhar pra mim mesma e, tá, calma, a casa pode esperar, as coisas podem esperar. Eu levantei, fiz o que dava, e depois eu voltei, me deitei um pouco, tomei remédio, fiquei calminha, tranquilinha. E hoje é um novo dia, já tô melhor, ainda tô com um pouquinho da garganta doendo, mas dá pra eu fazer as coisas aqui. Então eu parei, agora eu vou, já que eu passei muito tempo ali em pé lavando, esfregando as coisas no banheiro, agora eu vou sentar aqui e fazer de outro jeito. E é isso, entenda os seus limites, aprenda a respeitar o seu corpo. É difícil, não é fácil. A gente fica, se sente culpada, com medo, frustrada, mas acontece, nós somos seres humanos, e tem dias que nós estamos mais em alta, mais em baixa, e é sempre um novo dia, então hoje aqui, eu já tô bem, tô fazendo as coisas aqui, também tô fazendo aos poucos, assim, uma faxina mais tranquila. Vou fazer aqui o que der até a hora que eu programei, que são as 14 horas, se até esse horário eu não conseguir finalizar tudo, já que eu tô fazendo mais devagar, eu deixo pra fazer o restante amanhã, ou na segunda, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu lembro que nos dois primeiros meses de casada, eu tava numa paranoia de estar toda hora tendo que limpar a casa, e acabou que eu me vi num momento mais presa aos afazeres domésticos do que qualquer outra coisa na minha vida, e qualquer outra coisa que fosse mais prioridade, como, por exemplo, ficar com minha família, com meu marido, com minha ansiada. E eu precisei de uns toques pra entender o que realmente era importante. Então a gente realmente precisa sempre voltar pro início, refletir sobre esses assuntos, pra que a gente veja que a gente tem que enxergar, porque a nossa vida é tão passageira, tão rápida, as coisas acontecem tão rápido, que se a gente só focar em algo, só ficar nessa loucura de afazeres domésticos, de cuidar da casa, de limpar da casa, a gente esquece de aproveitar outros momentos que são extremamente importantes, e que dinheiro nenhum paga. Então hoje eu tô já indo pra seis meses de casada, seis meses de não me casa, e que eu tô começando a aprender a dosar a hora pra tudo. A hora pra cuidar da casa, a hora pra ter um tempo com meu esposo, pra ter um tempo com a minha teada, pra ter um tempo com a minha família, pra ter um tempo sozinha pra fazer as coisas que eu gosto também. E é isso, é uma construção diária. Ficaram essa jaqueta aqui ainda tão pouca, mas então vou botar aqui pro sol. Olha só, tanto de roupa. As roupas estão hiper cheirosinhas. Dessa vez eu voltei pra o sabão brilhante, que foi o que eu usava na primeira vez, depois eu testei o Ariel, gostei assim, mas entre o Ariel e o brilhante, eu ainda prefiro o brilhante, então voltei. As roupas estão cheirosíssimas, inclusive eu acho que o brilhante, ele combina mais com o down, porque realmente quando você usa o combo brilhante com o down, o cheiro fica assim, de uma forma que eu não senti no Ariel, e olha que o Ariel que eu comprei, foi aquele toque com o toque de down. E ainda assim não senti o cheiro de down, nem do toque e nem do próprio down. Olha quem tá aqui gravando, dê oi pras seguidoras. Oi. A Lili acabou de acordar. Lili. Tá de férias, então tá do jeito que gosta. Gente, olha esse contraste de Alice, meu, do meu marido. Eu sei que acontece aí na casa de vocês também, quando eu morava na casa dos meus pais, 99% das roupas que tinham lá pra lavar eram do meu pai e do meu irmão. Tá me ajudando hoje a Lili, né Lili? Arrumando o quartinho dela. Tá me ajudando hoje? Amém. Vou aproveitar que eu tô com a mão na massa pra colocar esses feltros aqui, trocar na verdade, porque esses que vieram aqui já tão bem velhinhos e tão saindo, então eu já vou trocar pra não incomodar os vizinhos, se bem que eu não tenho vizinhos embaixo, sou térreo, mas mesmo assim é chato ficar arrastando, fazer aquelas voadinhas chatas, então eu já vou trocar. Quem assistiu o vídeo das comprinhas tudo por R$5,00 viu que eu comprei esses feltros aqui, na verdade foi R$4,00 até. E se você não assistiu, vem aqui e vai lá assistir o vídeo depois desse. Nessa daqui, por exemplo, eu só tinha dois feltros, então eu arranquei, ó, tá bem descastadinho pra essa sujeirinha, colocar o novo. Quando eu fui abrindo, eu, meu Deus, não comprei suficiente, mas, ó, tem dois pequezinhos, então vai dar pra todas as cadeiras. Cadeiras todas protegidas agora e vou varrer todo esse chão, inclusive, ó, sobrou dois aqui, que é pra caso algum descolhe alguma coisa, então já amei pelo preço R$4,00, mas vamos embora que eu vou trazer a cozinha agora, é um ambiente que tá menos sujo aqui de casa, mas vou varrer tudo pra cá, levar tudo pra cozinha, pra sala, pra depois finalizar, apanhar o lixo, passar um paninho ali no, na rack e depois passar o pano pra finalizar. E aí 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 Gente, é incrível aqui como são uma varrida, uma passada de pano aqui por cima, limpada. Tirar pó dos cantos que normalmente no dia a dia a gente não tira, afastar as coisas do lugar, os móveis. Já dá um outro aura, eu nem passei o pano e já tô... Olha o lixinho ali que eu vou limpar. E agora eu vou limpar aqui a bancada. Ai, tô feia aliviada porque já tá mais perto do que é longe de finalizar. E agora eu vou limpar. E agora eu vou limpar. E aí 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 E aí